Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou falar para você de uma frase do Ho'oponopono que eu faço uso diário e me ajuda muito e poderá ajudar você também. A frase é Se meu corpo físico experimenta ansiedade, medo, culpa, preocupação, tristeza, dor, eu pronuncio e penso minhas memórias. Eu te amo, estou agradecido pela oportunidade de libertar você e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Faça essa mentalização várias vezes por dia, com certeza vai te ajudar muito. Convido a você a se inscrever no meu canal no YouTube e também no Instagram. Ficarei muito grato. Um forte abraço para você. Tudo de bom!